A descoberta de novos materiais e elementos químicos. A exploração do universo em jornada nas estrelas também está relacionada à descoberta de novos materiais e elementos químicos que podem ser usados para aprimorar a tecnologia e a vida das espécies. A tripulação da Enterprise está constantemente em busca de novos materiais e recursos naturais que possam ser usados para melhorar a vida no universo. Essas buscas incluem a descoberta de novos elementos químicos. Minerais raros e até mesmo formas de vida extraterrestres que possam ser estudadas e utilizadas de forma benéfica. A série também aborda a importância da ciência e da tecnologia na exploração do universo. A tripulação da Enterprise trabalha em estreita colaboração com cientistas e engenheiros para descobrir novos materiais e desenvolver tecnologias que possam ser utilizadas, para facilitar a vida no universo. Eles também estão envolvidos na resolução de problemas técnicos e no desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas complexos. A descoberta de novos materiais e elementos químicos tem sido um tema importante na série, com a tripulação da Enterprise enfrentando muitos desafios ao tentar coletar amostras e estudar esses materiais. Em muitos episódios, a tripulação da Enterprise é confrontada com criaturas perigosas e ambientes hostis enquanto tenta coletar materiais valiosos. A série também mostra como a descoberta de novos materiais e elementos químicos pode ser usada para avançar a tecnologia e melhorar a vida no universo. Por exemplo, a descoberta de materiais mais resistentes pode ser usada para construir espaçonaves mais duráveis e resistentes, enquanto a descoberta de novos elementos químicos pode ser usada para criar novos materiais e medicamentos. Em resumo, a descoberta de novos materiais e elementos químicos é um tema importante em Jornada nas Estrelas. A série mostra como a ciência e a tecnologia são importantes para a exploração do universo e como a descoberta de novos materiais pode ser usada para avançar a tecnologia e melhorar a vida no universo. A tripulação da Enterprise enfrenta muitos desafios ao tentar coletar e estudar esses materiais, mas seus esforços podem levar a avanços significativos na ciência e na tecnologia.